Olá amigos, hoje nós vamos fazer um outro procedimento, né, que é fazer o enxerto nessa raiz. Ela sofreu, essa planta, né, ela sofreu um apodrecimento de cima para baixo, ascendente, né, que chama-se. E fungou e eu tive que cortar e ficou só esse caule. Então eu limpei, né, coloquei fungicida nela. Agora eu vou aproveitar esse caldex, né, que ele está muito lindo e vou fazer o enxerto, quatro enxertos nele, enxerto de cola, porque nesse caso aqui tem que ser o enxerto de cola. Aí o que que acontece? As plantinhas que eu vou usar, né, é a viúva negra, como nós já passamos aí, a missumena, a starclust e a C4. Então todas simples, cinco pétalas, né, não vou garantir que vai dar certo, mas é um experimento que eu quero aproveitar esse caldex e a gente vai fazer esse procedimento aqui agora e mostrar para vocês como é que a gente faz. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui são os cortes, né, a gente vem para cá, esteriliza a nossa faquinha, né, não esterilizar não, é desinfetar, né, porque na realidade o álcool ele só desinfeta, ele não esteriliza. A gente vai desinfetar a nossa faquinha e vamos começar o nosso procedimento. Aqui eu já passei a cola, né, quando eu cortei o galho que estava podre, né, então eu selei com cola toda essa parte aqui, justamente já pensando em fazer esse procedimento, né, uns enxertos nessa raiz. Aí o que que a gente vai fazer? A gente vai começar fazendo, tirar o nosso material aqui. Essa aqui é a viúva negra, né, eu vou cortar um galhinho aqui, vou fazer a poda nele aqui, nela, né, essa viúva negra, vou dar os galhinhos dela para cá, cortar logo aqui ela, eu já deixo ela pronta. Não esqueça de selar o ferimento, né, porque não posso deixar muito tempo aberto. Aí eu venho com a cola aqui, como eu vou fazer o procedimento, eu tenho que ir logo tratando as duas plantas ao mesmo tempo, não posso abandonar uma e ficar só fazendo a outra, para não correr o risco de prejudicar a nossa plantinha que doou o seu material genético para fazer esse enxerto. E aqui nós vamos usar, selar essa parte aqui que eu não vou usar, só para garantir, né, que não aconteça nenhum problema com esse galho, que isso aqui eu vou fazer novos enxertos. E vou usar somente esse aqui. Não vou usar o galho todo, vou usar apenas um pedaço, né, então o que que eu vou fazer? Eu vou cortar logo aqui em cima, tá, o pedacinho que eu vou usar. E vou logo fazer, selar logo o cortezinho, isso aqui eu não vou usar. Selar a mão aqui em cima, para mostrar para vocês como é que a gente faz esse enxerto. É o experimento, não sei se vai dar certo, né, mas a gente fica fazendo experiências, né. Então aqui, como ela está cortada assim, eu não vou, eu vou só abrir os espaços para poder conectar aqui a nossa plantinha, né, o nosso galhinho. Então a gente vem aqui, são quatro plantas que eu vou enxertar, então eu já vou mais ou menos selecionar aonde é que eu vou colocar elas, né. Então um em cada canto para ficar bem legal. O que é difícil nessa planta, eu vou dar uma olhadinha se está legal o caldex também, olha. Vocês podem observar que ele está sadio, né, não tem nenhuma pontinha preta. Está sadio esse caldex, então tem tudo para esse galhinho pegar. Então eu já cortei aqui. Eu vou diminuir o nosso galhinho, né, porque eu não quero ele muito grande. Pronto. Aí eu venho aqui e conecto ele bem aqui. Eu posso colocar quantos galhos eu quiser, mas eu não quero fazer aqui de uma forma que vocês possam ver, né. Deixa eu ver aqui. É assim. Pronto. Feito isso, eu faço uma pequena pressão, venho aqui com a nossa colinha, né, E vou colando esse galho aqui nesse material vivo, né. Como eu cortei, aí ele abriu aqui, né. Então eu tenho que colar esse galhinho aqui. Se esses galhinhos pegar aqui, essa plantinha vai ficar com o meu xodó, né. Então aqui eu vou selando, colocando aqui o galhinho, né. E aqui vamos dar um tempinho, porque a cola instantânea, ela seca rápido. Mas ela não secou legal, porque ela ficou mole, ó. Não deu certo. Vou refazer. Se você deixar, se você ficar tremendo, ele não fixa. Então a gente vai... Por isso que eu cortei um pouquinho longo, né, o galho. Aqui nós temos uma, duas gemas, né. Duas geminhas apenas, que eu botei. Só pra... Aí a gente vai fazer a pressão. Opa! É o meu... Muito cuidado pra não botar a gema de cabeça pra baixo. O sorrisinho tem que ficar pra cima. Se não der certo, vou ficar fazendo. Porque tem material higienético pra você fazer até dar certo, né. Só segurar aqui um pouco. Segurar direitinho aqui pra fazer a pressão. Fazer a pressão direitinho aqui, pra ele não ficar rodando, né. Porque o que não consegue coisar, porque você fica tremendo, né. E não pode. Não pode mexer. Se mexer, não pega. Por isso que é ruim você fazer, ó. Enxerto. Você fazer enxerto. Escapou aqui já. É ruim você fazer enxerto sem a planta estar plantada. Porque você tem que segurar a planta. E ao mesmo tempo você tem que segurar o cavaleiro, né. Segurar o cavalo, que é essa plantinha aqui. E o cavaleiro. Até ele secar. Esperemos que dê certo, né. Se não der certo, como eu falei, volta a fazer de novo. Se ela não brotar, é porque não deu certo. Vamos ver. Muito bem. Essa aqui é a viúva negra, né. Lembrando. Que é essa aqui. Muito linda essa planta. Nós temos aqui dois, um brotinho, um nós temos aqui uma gema e temos a outra gema bem aqui. Então ela tem duas chances para dar certo. Esse nosso primeiro galho nós colocamos, né. Deu certo. Primeiro escolou, né. A gente vai ver se ele vai brotar. Esse aqui é o galho da Starclust. Que é esse aqui. Ele é um pouquinho mais grossinho. Vai dar menos trabalho para a gente fazer. E tem uma pequena diferença no galho da viúva é que as gemas de brotação desse galho não sei se dá para vocês verem são mais perto. Aqui tem uma aqui tem outra são mais perto não precisa você cortar um galho grande, né. Aqui mais ou menos são eu posso pegar uma pontinha, né. Que tem mais ou menos umas três gemas para ter mais a opção de crescimento. Então eu vou cortar aqui. Vou dar uma esterilizada aqui na minha uma desinfetada na minha faquinha. E aqui eu vou tirar essa parte que já está aí eu vou cortar bem aqui aqui vai uma, duas, três e quatro geminhas. Então ela vai ter quatro geminhas essa, essa aqui. Como eu falei para vocês é importante a gente dar uma selada aqui em cima, né. Porque eu vou pegar fazer a pressão aí não é importante a gente deixar nosso dedo, né. Em cima do, da parte viva. Eu vou aqui cortar mais um pedacinho aqui para fazer esse porque se não tiver reto ele ele dá aquela aí eu venho coloco aqui o meu galhinho dou uma pressãozinha que fica mais fácil porque esse galho é mais grosso. A minha dificuldade é segurar o caldex e o galho ao mesmo tempo. Então eu vou dar uma... Pronto. Aqui eu dou uma pressãozinha venho com a cola venho com a cola aqui e coloco e vou passando a cola para selar tanto o nosso galhinho que ficou encostado aqui como essa parte que eu cortei, né. Então eu tenho que selar esse material que ficou exposto para evitar qualquer contaminação. Então aqui nós já fizemos dois enxertos um da viúva e esse é a Star Clust né aquela amarela com vermelho. Muito bem. Soltei. Parece que deu certo, né. Nosso enxerto. Aí nós ficamos com uma gema outra geminha aqui e outra geminha aqui. Três geminhas. Ela tem três opções para nascer galhinhos. é importante quando você faz assim quando nasce um galhinho você já pode ir podando para fazer novos galhinhos, né. Isso é muito importante. O importante é nascer um brotinho. Nascer um brotinho dá certo. A gente multiplicar as gemas, né. Eu vou selar aqui esse galhinho que depois eu vou fazer outros enxertos. Vem para cá. Star Clust. Certo. Vamos para o próximo, né. O nosso próximo vai ser esse aqui. Missumena. Isso aqui eu vou cortar esse galhinho aqui. Novamente a gente vem aqui com o nosso álcool. Faz esse processo de desinfectação da nossa ferramenta. Nós estamos mexendo com o material vivo. É importante a gente fazer isso. Não podemos esquecer disso aqui. aí eu venho corto um galhinho aqui. Aqui tem algumas gemas, né. Vou deixar esse galhinho aqui e logo selar aqui a nossa plantinha para ela não ficar exposta. Todo o nosso cuidado é pouco, né. Tirar logo esse outro galho aqui também. Aqui também. Ai, mas ela estava com flor. Mas não tem problema. Ela vai exercer novos galhos e vai botar novas flores. Aí a gente vem aqui fazendo aqui o nosso procedimento, né. Vou pegar esse galhinho com a flor aqui para nós fazer a nossa colagem na nossa nova plantinha. Pegar aqui um materialzinho genético dela. Vou cortar bem aqui esse galhinho. e vou primeiro esterilizar aqui, né, essa parte. Falei para vocês é importante a gente fazer isso. Para você fazer o para você poder fazer o a pressão, né. Senão você vai tocar. Ainda eu coloco aqui para não grudar porque eu usei cola, né. Pronto. Aí eu venho para cá onde é que eu vou colocar a nossa plantinha bem aqui desse lado, né. Então eu venho aqui e corto. não pode ficar tem que ser um corto reto para não ficar não ter dificuldade de pegar, né. Não pode ficar com ondas. Aqui eu já liberei o espaço vou agora acertar aqui lembrando que não pode esquecer que a geminha tem que ficar o sorrisinho, né. Não, ela vai ficar ao contrário. Vou cortar bem aqui corto reto e vou pressionar aqui na nossa plantinha. Vou colocar ela aqui em cima tentar segurar de uma forma que eu não atrapalhe os outros galhos que eu já fiz, né. da forma que eu não pronto. Achei aqui a posição certa. Eu não arranco os galhos que eu já fiz, né. Porque nesse momento eles não pegaram ainda de qualquer toquezinho você pode soltar eles, né. Ficando cada vez mais complicado você fazer esse enxertozinho porque eu já estou preenchendo aqui os espaços. Aí o que que acontece? a gente vai colando aqui pra fixar a nossa plantinha, né. O nosso galhinho aqui. Essa é a Missumena, né. O nosso terceiro galhinho que a gente enxertou aqui nessa raiz. Tudo der certo essa planta vai ficar muito linda. Soltei. Aqui eu continuo cobrindo aqui essa parte, né. Pra não ficar nada exposto. Não correr o risco de apodrecer. Esperamos que depois eu vou replantar, né. Agora nós vamos pra nossa próxima próxima galhinha. Vou trocar aqui essa cola que essa aqui já era. Depois tu corta, né. Nossa próxima planta é a C4, né. Vamos tirar um galhinho dela pra ver o galhinho melhor. tirar esse galhinho aqui. Esse galho tá meio feio, né. Tirar esse. Tirar esse galhinho aqui. Deixa eu selar logo aí. Vamos selar logo aqui a nossa plantinha. depois eu faço um replante. Quando você sela com um líquido ela cria um negocinho branco. Eu não enxuguei, né. A seiva, né. Você sela junto com a seiva e a... Vou trocar aqui. Pronto. Aqui é a nossa plantinha, né. A C4. Todas elas são simples. Simples. Quando a gente fala simples é porque elas são de cinco pétalas, né. que eu vou tirar isso aqui. Esse galhinho aqui. Depois eu vou fazer o enxertozinho de... Fazer o enxertozinho da outra planta, mas de cola. Não dá pra me enxertar esse galhozinho aqui porque eu vou ter dificuldade de fixar, segurar ele aqui pra colar, né. Poderia até tentar, né. Nesse lado, né. Pode ter certo. Segura. Vou tentar fazer isso aqui. A gente vem aqui faz o nosso corte. Com muito cuidado pra não afetar os nossos outros enxertos, né. Que eu fiz. Vamos ver se ele cabe aqui. Provavelmente dá certo. Se ele não escorregar, né. Vamos lá. Tentar aqui botar esse galhinho aqui que ele já tem um molhinho, né. A gente vai pressionar aqui o nosso galhinho. Pronto. Segurando bem firme pra não correr o risco de ele se soltar. Aqui a gente tá fazendo esses enxertos. Aqui é a C4. Fiquei bastante cola. Lembrando pra vocês que essa cola é interessante que quando a planta se recupera essa cola ela sai todinha. parece que deu certo, né. Nosso enxerto ele larga ela larga essa cola todinha depois a planta ela vai soltando. Então aqui está a nossa plantinha enxertada com quatro cores e agora o próximo procedimento é a gente plantar ela, né. Plantar ela no vazinho e esperar ela se recuperar, né. Então é isso meus amigos isso é uma experiência, né. Como eu disse pra vocês não sei se vai dar certo mas se der e se não der eu vou postar pra vocês fazer um vídeo mostrando o resultado certo e daqui uns dias a gente vê isso, né. Quando a gente começa quando eu vou replantar ela quando eu replantar ela vamos esperar ela brotar se ela brotar vai ficar uma planta muito linda porque ela já tem essa base aqui bem desenvolvida, né. Então vai ficar muito bacana. É isso aí se você gostou do nosso vídeo curta aí compartilhe com seus amigos inscreva-se no nosso canal se você não é inscrito deixe seu comentário que a gente está aqui e pode tirar algumas dúvidas, né. Então até o próximo vídeo. É, mas tu já fez um enxerto com uma planta parecida dessa aí, não já? Já. Só desse jeito? Só um. Só um? Tem uma grandona lá que é parecida aquela grandona também já fiz mas ela era grandona ela era uma adulta que é uma planta de uma planta nova sim, sim a diferença é essa entendi esqueci de falar, né. É, não, mas tudo bem então quer dizer que quanto menor mais jovem a planta mais existe mais existe probabilidade de não pegar um cheito exatamente mas pelo jeito que ela ela é uma planta que tem muito pode ser que ela pegue mas aquela porque ela já era uma planta antiga já ela tinha tudo para pegar entendeu? E aliás não pegou, né depois eu refiz os enxertos entendi fiz cinco enxertos aí pegou só só três aí eu refiz os enxertos de novo entendi pronto, é isso aí agora aqui eu vou botar um plástico um papel enrolar e vou replantar ela daqui para baixo não é interessante tu está gravando? não é o que eu estava falando? é é make off, é? não é drilled euro eu é não é o que eu smell eu eu